Olá, eu sou a Karen e hoje no nosso programa alternativas estamos aqui com a irmã Helda para falar um pouco sobre o quanto a energia influencia na nossa vida. A irmã Helda tem algumas técnicas que são fáceis, práticas para melhorar o nosso dia a dia, a nossa saúde, para a gente colocar o nosso olhar sobre essa questão energética. Irmã Helda, fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo de tantos anos que a senhora tem. Bem, são muitos. A gente não cria nada, mas a gente aprende para também transmitir. Talvez aqui, porque é rapidinho, existe uma técnica para limpar as emoções, os sentimentos, as dores, aquilo que nos faz sofrer dentro de nós. E essas técnicas, elas chegam assim porque nós, nesse momento, o planeta Terra precisa para se ajudar mutuamente a limpar e fortalecer o próprio planeta. Então, essa técnica Hertz é uma técnica de várias técnicas, que é juntada, é uma técnica muito poderosa que quem nos ensina, pode ir pelo YouTube com a Helene Urives, e ela ensina o que é a técnica Hertz. Então, é um tapping que se dá nesse lado da mão, você vai batendo aqui e tem essas frases, onde eu começo a fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador, eu sou. Eu quero que você limpe em mim esse sentimento, essa emoção, raiva, ansiedade, tristeza, medo, qualquer. E aí você repete e diz, está cancelado, 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 transforma. E você faz um silêncio profundo, que ela chama de ponto zero. E aí você faz um silêncio, não pensa nada, esse é o ponto zero, não pensa nada. E volta outra vez. Fonte criadora, criador de tudo o que é, divino criador. Agora eu te digo que eu sou o contrário disso que eu vivi. Então, eu sou segurança, eu sou capaz, eu sou corajosa, e eu faço o que eu posso no momento, e estou em paz. E aí entra em ponto zero outra vez. Em terceiro momento, você bate outra vez, faz esse tap, e você anuncia de novo. Divino Pai, Filho, Espírito, eu sou, eu sou gratidão. Então, agradecer é uma das vibrações mais elevadas, assim como o amor e a paz. A luz, essas altas vibrações que a gente pode produzir para o planeta ser melhor e a humanidade também. Então, eu vou agradecer. Eu vou dizer obrigada por eu existir, obrigada pelo ar, pelo vento, por essa... Olha a natureza que eu tenho aqui, obrigada. Eu estou ao lado de você, obrigada, estou comigo, estou com tudo, obrigada, 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 obrigada. E depois vem a técnica de limpeza. Então, eu digo aqui, ó, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Obrigada, 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 obrigada. E ela completa, porque seria o primeiro nível, para limpar seria até ali e ainda aqui dizendo, eu posso, eu sou a mudança, eu quero a mudança, eu vou mudar. E depois termino. Porém, a técnica toda depois vai aqui, eu vou bater aqui e digo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo. Eu sou a mudança de tudo isso. E em seguida eu digo, eu sou alegria, eu sou gratidão e eu sou amor. Bato embaixo do braço. Põe junto as mãos outra vez e eu vou dizer, eu sou o eu sou. Eu sou Deus, eu sou a fonte que aciona dentro de mim. Ele trabalha em mim. Essa energia está dentro de mim e eu posso tudo com ela. Eu sou o eu sou. Então eu sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou uma força quântica e posso ajudar a humanidade a partir de mim. Pronto, vai por aí. Mas no YouTube você vai encontrar ela bonitinha, perfeita e você pode. E temos também uma outra técnica que nos mostra o poder das palavras, né? O quanto as palavras mexem com tudo. Com tudo. Se são positivas ou se são negativas, né? E também é uma técnica muito fácil, muito simples, né? Muito fácil. Veja, as igrejas evangélicas até nos passam dentro, porque já aprenderam isso. Bota um copo de água lá em cima da televisão e reza. Claro que tem poder. Assim como eu posso ter uma garrafa que eu levo para beber água todo dia, eu vou dar poder a esta água. E eu tenho poder. Eu tenho poder porque sou filha da fonte. Sou filha do Criador. Sou filha de Deus. Se sou batizada, tenho mais poder ainda porque me foi dado. Então, eu pego uma água, eu vou colocar as palavras que eu quero, bonitas, nunca feias e nem de dúvida. Elas têm que ser como esta. Amor, paz, gratidão, perdão, luz, iluminação, sabedoria, harmonia, prosperidade, abundância, alegria, compaixão, fé e ponha muito mais. E depois você mesmo bense. Se você é cristã, católica, você faz um sinal da cruz, porque você invoca a trindade santa ou sagrado para que venha sobre isso. E beba esta água, ela já está limpa e ela te purifica. E faça a experiência. Bota uma água, você que está em casa e que pode pegar um copo d'água, uma garrafinha, Põe essas palavras bonitas na garrafa e ponha palavras feias na garrafa. Ou para melhor perceber, faça que nem o professor Wallace que bota um arroz. Cozinha o arroz da mesma panela, põe num vidro um arroz com palavras feias e tampe. Bota um outro vidro, ponha palavras bonitas e tampe. Veja dentro de dez dias qual é o vidro que ainda está vivo com potência e que já está apodrecido. E assim é a força das nossas palavras que saem da boca e saem do coração. Sai daqui da mente. Nós temos um poder infinito na mente.